Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os convites do C6 Bank. Começou, né? No dia 16, como foi combinado, começou a onda de liberação de convites e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, dia 16 de maio realmente começou então a entrega por ondas, conforme foi anunciado pelo C6 Bank. Aquele grupo de pessoas que pediram primeiro a abertura da sua conta estão recebendo por ondas os convites do C6 Bank. No dia 17, uma outra parte recebeu e assim eles vão mandando, quando falasse por ondas, eles vão mandando por dia, de pouquinho em pouquinho, aquelas pessoas que pediram primeiro as suas contas então está recebendo aí os convites, tá? E muitos inscritos do canal receberam já o convite do C6 Bank. Eu ainda não recebi o meu, mas quem recebeu já me mandou as notas de como foi então as pessoas receberam um código no e-mail para poder digitar no aplicativo na aba onde pede para digitar o código e assim começa a digitar os dados. E aí com esse código em mãos, você digita no celular e começa a preencher os dados. Seu nome, seu endereço, seu telefone, todos os dados que é solicitado no aplicativo, tá? E você envia um comprovante de residência. Enviou o comprovante de residência, disponibiliza para você então solicitar o cartão. Você tem a opção de escolher então o débito, o Standard Internacional e o Carbon Black, tá? Para algumas pessoas pode ser que não abra essas opções, pois se você não tiver crédito, pode ser que não abra a opção para o Carbon, tá certo? E apenas o débito. É lógico que sempre e constantemente vai ser feito análise e pode ser que você receba um débito, mas daqui uns dias ou meses você pode solicitar o crédito novamente. Então começou agora por ondas a liberação dos convites. Alguns estão adorando, outros estão achando muito ruins, né? O pior limite que eu vi até agora foi R$500,00 aprovado para um dos inscritos. Então o pior limite que eu vi até agora no canal foram 32 que me mandaram mensagens. Desses 32, o limite menor que eu vi até agora foi de R$500,00, tá? Então o pessoal aí está recebendo os convites, recebendo o limite no seu cartão e o pior limite que eu vi até agora no cartão de crédito foi aprovado, foi de R$500,00 e também as pessoas podem solicitar o cartão Carbon Black. Mediante análise cadastral está sendo aprovado também a variante Standard e também a variante Carbon Black, tá bom? Então, se a pessoa receber, por exemplo, um limite de R$500,00 e quiser pedir um cartão Carbon, pode pedir. Porém, se ele não fizer um investimento de R$200,00, ele terá que pagar 12 parcelas de R$85,00. Aí, com um limite de R$500,00 não vale a pena, né? Você vai estar rasgando dinheiro com certeza se você solicitar um cartão desse com um limite de R$500,00. Tá certo? Só quis trazer para você, então, essa notícia referente realmente começou a onda dos convites do C6 Bank. Este foi o vídeo de hoje referente aos convites que já estão sendo enviados pelo C6 Bank no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!